E galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, eu tô empolgadaço, moleque, cê não tem noção Hoje, 1º de abril, saiu galera, saiu! Finalmente o trailer do GTA 6, eu vou assistir aqui com vocês, beleza? Fica até o final, porque, mano, vamos ver, ó, o seguinte, o vídeo vai ficar um pouquinho menor, vai ficar pequeno E eu vou deixar ele baixo, porque normalmente as músicas que saem em trailers da Rockstar tem direitos autorais Então eu não quero tomar direitos autorais, vai ficar baixinho, beleza? Mas eu vou deixar o vídeo original na descrição, caso você queira assistir ele sem a minha carinha linda, beleza? Então, bora lá reagir, 2 minutos e 30, bora! Ó, cê pode ver, eita rapaz, Rockstar Games Presents Rockstar North Production GTA 6 Ó, essa música, essa música aí, ó, que tá tocando, velho, ela tem direitos autorais, aquela música do Gangster, lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem, caraca Caraca, que que é isso aí, mano? Meu Deus Ó Brasil, 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 Chile, Colômbia Caraca, olha o Cristo Redentor, moleque, olha o Cristo Redentor, moleque Brasil, Chile Olha lá, bem-vindo a Vice City, Vice City, Liberty City Caraca, olha essa imagem, que louco São Fierro é muita cidade, irmão, é muita cidade Ó Vi um carro ali É, eu tô tentando falar em cima, velho, pra não dar, não dar, ó, o aviãozinho ali Caraca, Chile, Brasil É, Vice City E Liberty City, por enquanto Liberty City faz, que é a Nova York, né? É, que faz referência a Nova York Vice City, que faz referência a Miami Ó, Alice, viu, outra Caraca, velho, olha o aviãozinho ali, mano Nossa, mano Tô empolgadaço, galera Vamos ver se sai a data Ó, o cara de ré ali, a polícia atrás e tal Nossa, mano Caraca, cê tá ligado que o jogo de Rockstar tem muita referência de filmes, né? Inclusive o Sanders tem referência Ó, caraca Aí, o Rio de Janeiro Ah, tem uma missão lá aqui Nova York, ali, né? Tem aquela missão que faz referência ao Exterminador do Futuro 2, né? Que vem um caminhão atrás lá do cara Do John Connor Caraca, deixa eu ver se tá acabando Tá acabando, galera Nossa, mano Ó, tem os outros vídeos aqui Bom GTA 6 Ali, ó PS5 Xbox Reax PC Bom, galera Seguinte, mano Seguinte Não me odeiem Não me odeiem Por favor Mas hoje é dia 1º de abril Dia da mentira Eu sei que muitos ficam bravos com esse tipo de vídeo Eu confesso Eu confesso Eu também ficaria Bom, sinceramente eu não caio nesses vídeos de trailer de GTA 6 Enquanto não sair No canalzinho oficial É... da Rockstar, né? Mas... É... O único ano que eu não fiz vídeo reagindo a um trailer de GTA 6 Foi no ano passado, galera Que eu não fiz Mas os anos anteriores eu fiz praticamente todos os anos 2017, 2018 e 2019 É... Acho que nem em 2020 Eu não lembro Eu fiz esses vídeos Dando uma trollada aí em vocês Como eu disse pra vocês Hoje eu só faço isso no dia 1º de abril É... E assim como você Eu quero muito, 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 muito Que saia O GTA 6 Que realmente tenha o trailer É... No futuro aí Talvez esse ano Não sei Espero que sim Mas isso aqui foi uma brincadeira Uma trollagem Como eu disse pra vocês Eu sempre fiz E... Me perdoe aí a galera Que fica muito brava Muito brava mesmo E que não entende A brincadeira Quem nunca foi trollado No... 1º de abril, né? Por exemplo Hoje vai sair muita gente falando, né? Brincando Ah, FIFA É... Reconhece o Mundial do Palmeiras De 51 do Palmeiras Muita gente brinca, né? Mas enfim, galera Não me leva a mal Espero que vocês tenham gostado Da trollagem Comenta aqui embaixo Se você realmente quer muito Que saia GTA 6 E... Me segue no Instagram também Que tá na descrição Beleza? Vou ficando por aqui Beijos Fui! Tchau! Tchau! Tchau!